Tá vendo o meu jeitinho, todo delicado Não queira conhecer como eu sou do outro lado Tô te avisando que eu não sou de mandar recado Dá uma segurada Existe nesse mundo três mulheres pra cada homem Mas tem um com cinco Porque já tem uma dona que você escolheu Entendeu? Sua unha e seu cabelo não são de verdade Não vai querer que estrague tudo e sua maquiagem Não entendeu ou tá se fazendo de surda Vaza que eu não tenho vocação pra ser chifruda Pode olhar, desejar Só não se atreva a tocar Porque na cama é meu O corpo dele é meu E a mulher dele sou eu Pode olhar, desejar Só não se atreva a tocar Porque na cama é meu O corpo dele é meu E a mulher dele sou eu A mulher dele sou eu Existe nesse mundo três mulheres pra cada homem Mas tem um com cinco Porque já tem uma dona que você escolheu Porque já tem uma dona que você escolheu Entendeu? Sua unha e sua unha e seu cabelo Sua unha e seu cabelo não são de verdade Não vai querer que estrague tudo e sua maquiagem Não entendeu ou tá se fazendo de surda Vaza que eu não tenho vocação pra ser chifruda Pode olhar, desejar Só não se atreva a tocar Porque na cama é meu O corpo dele é meu E a mulher dele sou eu Pode olhar, desejar Só não se atreva a tocar Porque na cama é meu Porque na cama é meu Porque na cama é meu O corpo dele é meu E a mulher dele sou eu A mulher dele sou eu Entendeu? Dá uma segurada E aí